Tem que agradecer a Deus pelos bagulho, mano Como sei da gente, isso não faz diferença Até me sinto baby quando seu peito me chama Sei que sou sortudo porque cê tá na minha cama Tá usando o Z na DM, cê espama Essa doida me quer só, não faço parte da trama Fala que eu sou bom, mas não off me difama Sucesso da gang, é champanhe que nós derrama Minha beat de zen, shorty, pick, beanie hana Faço grano enquanto durmo, por isso tô de pijama Nossa área em guerra não podia ir no estu Mano, cê não é real, mano, cê não tem futuro Nós de kid tipo gel, Jason tipo igu Falou muito, vai ser clã, e bola tipo igu Foda-se sua bala, não fecho com urubu Só vira quem leva a sério, caso não, toma no cu Só que manhã já me disse, apressado, come cru Por isso que sou paciente pra poder escolher o menu Continuo correndo apesar desses problemas Continuo correndo, se cê quer, mano, não queima Eu sigo mantendo, não porque eles duvidou Mano, eu continuo correndo e primeiro vem meu sonho Nego, nunca pare, esse sempre foi meu lema Digo, não fecho com pulso, se atrasa lado, é sem pena Eu vou dormir com a minha grana pra me acostumar com tema Continuo com a minha gang e agora nós fuma crema Com minha gang criei a wave, não concordamo com a cena Esses manos só dão rage e eu sinto até certa pena Tô pisando como eu é, do marrom, tá que o jet Trainer é raro no meu pé, pra beitar muita fé Até me sinto baby quando seu peito me chama Sei que sou soltudo porque cê tá na minha cama Tá usando o Z na DM, cê espama Essa doida me quer só, não faço parte da trama Foda-se sua pala, não fecho com urubu Só vira quem leva sério, caso não toma no cu Só que maninha já me disse apressado, come cru Por isso que sou paciente Visão Aplausos